Música Sou filho de Mato Grosso, criado no Paraguai Nunca engorei um caroço, e nisso puxei meu pai Se escutar com desaforo, eu vire e volto pra trás Pode ser até meia dúzia, que ter resposta não vai Música Já dormi embaixo de árvore, já vi o dia amanhecer Já passei um dia inteiro, sem ter um pão pra comer Já apanhei tanta bancada, sem saber me defender De tanto padecimento, foi que aprendi a viver Música Me afinche em qualquer parada, aconteça o que acontecer Não tenho medo de nada, não sei quando vou morrer No lombo de um burro bravo, eu sou saci-pererê Só saiu do lombo dele, só depois que eu resolvi Música Já fiz tudo nesse mundo, o que fiz bem de fazer Só não fui um vagabundo, porque ninguém deve ser Tem um ditado que diz, eu não posso me esquecer Água mole em pedra dura, faz a pedra amorecer Música A minha vida é um romance, tão grande da gente lê E cada dia que passa, tem uma folha pra escrever Tem folha que são alegres, tem outras em tristecer Tem uma que eu não escrevi, pra levar quando eu morrer Tem uma que eu não escrevi, pra levar quando eu morrer